Lenda, a teoria, o Thalita Fernanda, é simples. A teoria é simples. Calma, o Nicole tá indo, tá? Não tem senha não, rapaz. Não tem esse negócio de roda preta não, Diego. Obrigado pelos seus beats, filho da puta. Vá tomar no seu cu. Alguém dá um bando esse pau no cu. Alguém roubou esse cara. Filho da puta, meu irmão. Vai se fuder, velho. Ai. Obrigado. Eu sou o Beat, pro Diego. Obrigado. Uepa!